Pois é, pessoal, parece que o Léo Dias, que é um repórter de variedades do UOL, pode ser condenado à prisão num caso de ofensa, num caso de injúria e difamação. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Escaloa Loba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Léo Dias é um colunista de alguns jornais, de vários jornais, do site Metrópolis, do UOL, de um monte de gente. E é um colunista muito conhecido, já deu alguns furos muito interessantes de notícias que ninguém imaginava. Ele foi lá e falou a notícia e coisa e tal. Mas ele se envolveu num problema com o Tiago Leifert. O Tiago Leifert, em abril de 2020, o Léo publicou a seguinte matéria. Homem forte do Conar, que atacou Gustavo Lima, é pai do Tiago Leifert. A matéria do Metrópolis em si já foi apagada, mas você encontra em alguns outros sites ainda a replicação dela em 20 de 4 de 2020, dizendo aqui que a assessoria de imprensa da TV Globo jura que não tem nada contra Gustavo Lima, que trocou a Som Livre pela Sony e deixou os executivos da gravadora da Globo enfurecidos. Então, o que teria acontecido? O Gustavo Lima saiu na época da Som Livre, foi para a Sony, e logo em seguida o Conar abriu uma investigação contra o Gustavo Lima e contra a Ambev por abuso de consumo de bebida alcoólica. Porque o cantor teria feito uma live em que ele bebia cerveja e fazia propaganda da Ambev também, então teria estimulado o consumo de bebida. E aí muita gente questionou porque o órgão nunca falou nada do Big Brother Brasil, porque o Big Brother Brasil também o pessoal bebe lá no Big Brother, já teve um monte de situação em que as pessoas ficaram bêbadas lá. Então, peraí, como é que o Gustavo... Por que o Conar abriu uma ação contra o Gustavo Lima por causa de uma live com cerveja e não abre contra o Big Brother que o pessoal fica bêbado lá, né? O que disse o Léo Dias na época é que o presidente do Conar era o pai do Tiago Leifert, que é ex-diretor da Globo e que seria um membro executivo do Conar Global e tem muita influência no órgão. Será tudo uma mera coincidência, ou seja, ele estava inferindo que, na verdade, como o Gustavo Lima saiu da Som Livre para a Sony, isso levou o pai do Tiago Leifert, o Gilberto Leifert, a retaliar ele pelo Conar. Só que o que o Tiago Leifert e o Gilberto Leifert colocaram na ação é que não, o Gilberto Leifert nunca teve posição no Conar e também não faria uma coisa dessa, não tem nenhuma evidência de que tenha feito esse tipo de coisa, né? Então, consideraram o texto mentiroso, sensacionalista e coisa e tal, e o próprio Léo Dias publicou uma retratação, colocou um texto dizendo que não, olha só, a gente voltou atrás, não é isso não, é coisa e tal, mas mesmo assim o processo foi adiante, né? Enfim, não tem detalhes da ação aqui, então não dá pra gente saber exatamente qual foi a acusação, mas tudo leva a crer que deve ser a questão da difamação. Não foi calúnia porque não imputou nenhum crime a ele, né? A calúnia é quando você acusa uma pessoa falsamente dela ter cometido um crime. E difamação é quando você diz que uma pessoa fez algo errado, que não é um crime, mas é algo antiético, seria exatamente o caso, né? E injúria é quando você ofende a dignidade, quando você xinga alguém, quando você faz uma ofensa pra alguém, né? Então, a difamação é pena de três meses a um ano e multa, e existe a exceção da verdade, mas só em casos muito específicos e coisa e tal. Enfim, o que o juiz considerou de pena? Três meses e vinte e três dias de detenção, podendo ser substituídas por serviços prestados a comunidades ou entidades públicas. Então, primeira coisa, esquece, cadeia mesmo, cadeia mesmo, não vai ter. Como eu já falei pra vocês, aqui no Brasil, apenas até quatro anos, raramente a pessoa, a menos que a pessoa seja reincidente, tá? Numa próxima situação dessa, pode ser complicado para o Léo Dias, mas nessa situação aqui, como ele não tinha condenação anterior, isso pode ser substituído por serviço prestado à comunidade. Na verdade, tem ainda outras coisas que podem ser feitas, transação penal, é um assunto complexo jurídico, mas o fato é, penas inferiores a quatro anos raramente dá cadeia mesmo, a pessoa precisar ficar presa. A maior parte das vezes ela pode fazer transação penal, pode fazer uma série de alterações aí na pena para trocar por cesta básica, pagamento de cesta básica ou serviços prestados à comunidade, né? Além disso, ele vai ter que pagar a indenização de 80 mil, um total, 50 mil para o Tiago e 30 mil para o pai do Tiago. Então, essa foi a condenação dele na Justiça do Rio. Agora, também é importante notar que isso aqui, muito provavelmente, é primeira instância. Então, isso ainda pode ser recorrido, o Léo Dias pode ainda recorrer à segunda instância, ainda tem um caminho grande até isso daí se converter em uma condenação efetiva, né? De qualquer forma, isso mostra dois problemas sérios aqui. Primeiro, do ponto de vista libertário, vocês sabem, não tem esse negócio, não. Falar não machuca ninguém. Se ele realmente não fez nada de errado, qual o problema do cara falar? Não quer dizer nada no final das contas. O que outras pessoas pensam de você não pertence a você. Deixa as outras pessoas pensarem errado o que elas quiserem, não tem problema nenhum. Outra coisa disso daí é que é preciso tomar algum cuidado. Por quê? Porque pessoas que querem que se sentirem muito atingidas com isso daí podem sim, principalmente numa época de eleição em que você tem muita circulação de informação, muita gente com expectativas de ser eleito e que pode não ser eleito, muita gente que fica no extremo da ansiedade, esse tipo de coisa pode resultar em processos. E embora a prisão seja algo pouco provável, multa, indenização, isso daqui, meu amigo, consegue com muita facilidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto